Super, 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 super! Posso voar com a força de um avião, como um golfinho eu posso mergulhar, posso lutar com as garras de um leão. Mas de repente te vejo E não é mais um segredo Que seu sorriso, seus olhos, sua boca me deixam ser vossa Você pode me derrubar Superfim 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 Superfim